Fala família, canal Empreender Melhor e mais um vídeo pra vocês e eu tava preso, mas eu saí, vamos pra cima pessoal, olha só, muitas novidades aí pra contar pra vocês, hoje eu vim aqui pedir desculpa pelo afastamento que eu tive aí, né, acabei me afastando um pouco aí, não tava tão bem pra fazer os vídeos, né, tava precisando um pouco de um tempo e voltei, tava de férias em Cancun, mentira, não tive dinheiro nem pra sair de Curitiba, mas tamo aí voltando com os videozinhos pra vocês aí, então, muito obrigado aí a galera que continuou no canal com a gente, continuou também no grupo do WhatsApp, cara, obrigado vocês do grupo do WhatsApp, são demais, cara, e tamo aí, né, graças a Deus, empenhadão, daquele jeito, sempre, 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 correndo atrás aí, porra, vai chegar os carvãozinhos aí pra nós que zerou, só tem esses dois pacotinhos, vamos fazer uma regaça aí, ó, comprar uns 100 pacotes de carvão pra gente conseguir fazer umas promoções aqui também, Fala meu querido Alexandre, beleza meu jovem? Bom? Show de maravilha, olha só, hein, daquele jeito, ó, as latas tá invertida, a menina que trabalha com nós que veio bêbada e acabou invertendo toda a lata aqui de ponta cabeça, mas é assim mesmo, né, ficou bonitinho, vamos deixar, show, deixa as latas invertidas aí, tudo com rótulo pra baixo, show de maravilha, meu, olha só, cervejinha gelada, tá gelada, né, meu querido? Ô, coisa boa! E, daquele jeito, tamo empenhadão, acabou de chegar aqui também um vendedor da Toro, da Concha e Toro, tá? Não vão trabalhar mais vendendo por fora, vão vender por fora, assim, tipo, pra atacar dois, mas eles vão passar em distribuidora a distribuidora pra conseguir valorizar um pouco mais o produto deles, então, a Concha e Toro vai começar a entregar reservados diretamente pra nós, não vai ser por terceiros, tipo, Adega, Murphys, outras empresas que trabalham com bebidas destiladas, que tinha a preferência nessa venda, eles comprava carreta e vendia mais, tipo, um pouco em conta aí, agora é direto da fazenda vai vir pra nós aí, então, se prepara, galera aí, que tem distribuidora de bebidas pra comprar Concha e Toro mais barato. E já veio pra mim no ouvido aqui, que vai sair uma base de R$12,00, R$18,00, perdão, a garrafa de Concha e Toro. Então, fica a dica aí, já procura aí na fazenda aí no Google, entra em contato com eles, pede um vendedor que vão entregar pra vocês aí. Show de maravilha, família, estamos aí, graças a Deus, muito obrigado a todos vocês aí que fazem parte deste canal, cara, sensacional mesmo. Eu dei sim uma sumida, poxa, eu tava passando por uns momentos difíceis aí, eu precisava realmente, é, um pouco de tempo pra mim. E é onde eu acabei sempre, né, continuei trabalhando, não desisti dos meus sonhos, tava aí na correria e também fazendo, né, uma malhação, tava malhando, respeita, vamos pra cima, coisa boa. Mas é isso aí, família, vou voltar com os videozinhos, com livezinha, já fiz uma livezinha ontem pra vocês, foi sensacional, a galera que participou da live, muito obrigado. Obrigado, e, cara, vamos voltar, quero saber aí com que dúvida vocês estão do negócio, pessoas que estão entrando novas aí também, pode comentar no canal que eu vou fazer vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então, deixa o teu comentário, não deixa de comentar aí, que, pô, você vai acabar tirando a tua dúvida ao vivo comigo, várias lives que eu vou fazer durante essa semana. Então, fica atento aí no canal, grupo do WhatsApp, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, meu querido, já vai embaixo aqui, senta o dedo no like e procura na descrição o grupo fazer parte também, um grupo aí, muita pessoa, cara, grupo até de duzentos e poucas pessoas aí. Então, vamos fazer parte desse grupo pra se ajudar, nada melhor do que a gente estar junto, né, nessa caminhada aí, pô, trocando ideia, trocando experiência, porque é isso que é importante, quem tem experiência consegue tocar o ramo muito melhor, quem não tem experiência tem que aprender pra conseguir tá no ramo, continuar no ramo e dar certo no ramo. Então, isso eu deixo de dica pra vocês aí, o grupo do WhatsApp, tá, pô, sensacional aí, comenta o vídeo, like, não pode se esquecer de se inscrever, você que tá assistindo esse vídeo aí, pô, vamos pra cima, não faz parte do canal, meu querido, tamo aqui pra fazer um arregaço, beleza, meu irmão? Então, é isso aí mesmo, muito obrigado a todos vocês que entenderam esse meu afastamento aí, e vamos pra cima, a galera que entrou em contato comigo, com saudade, perguntando, e aí, pô, cadê você, cadê os vídeos? Cara, obrigado demais vocês aí que entraram, porque eu vi que vocês se preocuparam mesmo comigo pelo afastamento, pô, não postei vídeo nenhum, fiquei sumidão, só o Instagram rodando, então é isso aí, só fiz churrasco, esse tempo que eu me afastei, minha terapia foi carne, então é isso aí, e show de bola, tô de volta, e eu quero deixar um abraço pra vocês aí, beleza? Muito obrigado, um bom dia pra vocês!